A FMC marcou presença na Tecnoagro em Chapadão do Sul. A empresa traz para os visitantes todo o seu portfólio, apresentando as tecnologias, os produtos e posicionamento. Melhorando o contato e fortalecendo as relações entre cliente e empresa, a FMC esteve presente no Tecnoagro 2018, levando ao produtor tecnologias agregadas e não apenas uma solução pontual. Nossa participação na Tecnoagro, nós tivemos a oportunidade de estar recebendo os nossos clientes, produtores, consultores, nossos distribuidores parceiros, onde nós podemos trocar bastante informação, estar apresentando as nossas soluções de maneira prática. Entre as ações promovidas, uma palestra foi ministrada por Miriam Souza, que falou da mulher no agronegócio. O tema da palestra, ele falará sobre o poder que a gente tem dentro da gente e como isso pode realmente se transformar em uma criação, em algo objetivo e concreto no mundo. Dentro do agronegócio, que a mulher agora está despontando ainda mais, ocupando maior espaço, esse empoderamento, essa consciência do poder que ela tem dentro dela e dela se sentir cada vez mais autoconfiante, é que vai fazer com que ela esteja mais presente no agronegócio. O portfólio da empresa é amplo. Opções para a prática de uma agricultura responsável em culturas como a soja, milho e algodão. Hoje, a FMC conta com uma ferramenta chamada Domínio Estugadores, que compreende os produtos ROX, Hero, Talismã e Benevia, principalmente com foco em percevejos e mosca branca. E também a gente conta com o programa Gênesis, que é um programa que trata do estabelecimento inicial da cultura da soja e ele envolve os produtos, um nematicida biológico, um tratamento de semente inseticida, envolve também a aplicação de um bistimulante no tratamento de sementes, um pré-emergente e também um fungicida para aplicação vegetativa. Produtos de alta qualidade, combatendo os inimigos que diminuem a produtividade da lavoura. Bom, hoje nós temos o Presence, que ele é um nematicida microbiológico à base de dois bacilos, o bacilo subtilis e o bacilo ziquineformis. Ele vem numa formulação WS, que é altamente solúvel, então a facilidade para o tratamento de semente é perceptível e ele é um produto em alta concentração, ele é 200 vezes mais concentrado do que os produtos à base de bacilos existentes no mercado. Ele atua como mais uma ferramenta no manejo de nematóides, que vem para agregar produtividade. O Presence é registrado por Alvo e o registro dele é para Tilencs, Brachyurus, Miloidogine e Incógnita. Sim, hoje a FMC, investindo um pouco nessa linha de especialidades, ela trouxe para o mercado uma linha chamada linha Fertiz. A linha Fertiz hoje, ela compõe dois produtos, um chama-se CID e o outro chama-se CROP. E hoje aqui a gente está na Tecnoagro mostrando um campo de CID, que compõe uma estratégia de produtos da FMC, que chama-se Gênesis. CID é um bioestimulante destinado para as fases iniciais da cultura, e esse bioestimulante, ele auxilia a prevenção sobre os estresses abióticos. Quem conhece, recomenda. Nós estamos aqui trabalhando com o programa de domínio sugadores ali, então é uma parceria que nós temos aí junto à empresa FMC, que a gente está promovendo aí o controle de importantes pragas, no caso os percevejos e a mosca branca na cultura da soja. São inseticidas aí, novos inseticidas que também foram incorporados ali na linha da FMC, e apresentam eficiências bem interessantes ali, podendo também ser integrado ali no manejo, e com resultados muito satisfatórios ali de controle. Para quem não pôde comparecer ao evento, um convite especial. E eu gostaria de deixar aqui um convite para aquele produtor que não pôde estar presente na Tecnoagro, que a nossa equipe permanece à disposição, a nossa equipe de Chapadão do Sul, seja através de representantes comerciais da FMC, seja através do desenvolvimento de mercado, ou até mesmo através dos nossos distribuidores parceiros, a FMC permanece à disposição para estar apresentando as soluções para aquele produtor que não pôde estar presente. Obrigado.